Quanto tempo a inocência pode resistir em meio a um mundo repleto de caos e constantes perdas? O quanto é possível preservar a bondade enquanto tudo está em ruínas no mundo e dentro de você? Essas são questões que dois irmãos precisam lidar enquanto tentam superar desafios pessoais e sobreviver à hostilidade de um mundo medieval repugnante, cruel e sobretudo realista. Esse é o pano de fundo de A Plague Tale Innocence, jogo de ação e aventura focado em furtividade, resolução de quebra-cabeças e exploração em terceira pessoa, desenvolvido pela Sob Studio e publicado pela Fox Home Interactive, lançado em 14 de maio de 2019, para PC, Xbox e Playstation com menus, itens e legendas em português do Brasil e com dublagens em inglês, francês e alemão. Ao iniciar você recebe o controle de Amicia The Room, jovem nobre, sonhadora e cheia de desejo pela aventura, com toda uma vida pela frente, até que nos primeiros minutos do seu mundo e de sua família são virados de cabeça para baixo. Depois dos acontecimentos iniciais, em que são apresentadas as mecânicas de furtividade e de funcionamento de sua tiradeira, que você vai usar tanto para o combate como para resolver quebra-cabeças, Amicia fica encarregada de cuidar de seu irmão mais novo, Hugo The Room. Apesar de serem irmãos de sangue, Hugo e Amicia cresceram separados desde o nascimento de Hugo e são completos desconhecidos um para o outro. Hugo tem uma doença grave no sangue, que é mais explorada e explicada ao longo da história, e devido a isso, é isolado o resto da sua família por sua mãe, Beatrice, um alquimista que procura de todas as formas uma cura para a condição de seu filho. Por conta dessa superproteção ao mais novo, Amicia é completamente negligenciada pela mãe, criando um misto de antipatia e ciúme bem claro em diversos momentos no trecho inicial. Contudo, em virtude dos acontecimentos, ela precisará deixar de lado esse sentimento que nutriu pelo irmão e aprender a amá-lo e, sobretudo, a protegê-lo. A Plague Tale Innocence é ambientado na França durante a Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra, período histórico real entre os séculos XIV e XV, que serve de pano de fundo para as desventuras de Amicia e Hugo. O contexto histórico é importante, visto que na primeira fase dessa guerra a Europa foi devastada pela Peste Negra, que dizimou quase metade da sua população. E os inimigos dos irmãos são justamente os causadores dessa peste, os ratos. É impressionante como os ratos se comportam como um organismo único, pensante, quase sobrenatural, e também a voracidade com que eles atacam suas vítimas. Se a Amicia ou qualquer personagem é pego por eles, o resultado é a morte certa em menos de dois segundos, o que também pode ser utilizado em seu favor como elemento de jogabilidade. Apesar do medo inicial e urgência de fuga que esses ratos causam, eles são muito fáceis de serem combatidos em um primeiro momento, usando luz e fogo. Parte dos quebra-cabeças são baseados justamente na utilização desses dois elementos, seja criando caminhos no meio da rataria, ou ainda os direcionando e confinando em determinados ambientes. Fogueiras apagadas podem ser aces ou extintas, utilizando a sua tiradeira e munições especiais. Abordagens mais ofensivas também podem ser utilizadas, por exemplo, quebrando lanternas a óleo ou apagando tocha dos inimigos, para que sejam atacados pelos ratos, criando assim uma distração para uma fuga ou uma estratégia de defesa. Em virtude dessas diferentes possibilidades, existe uma parte focada em melhoria dos itens de a missa, usando recursos coletados ao longo dos cenários, para melhorar o equipamento ou para produzir munições com diferentes usos para sua tiradeira. Apesar de toda a crueldade desse mundo, o jogador recebe o auxílio de alguns personagens durante o gameplay, ajudando em puzzles que dependem de mais de um personagem para a resolução, ou mesmo ensinando novas técnicas de munição, dando uma sensação bem linda de variação à jogabilidade. Além dos ratos, Hugo e a missa precisam fugir e se esconder de soldados ingleses, que estão interessados em resgates pós de guerra, camponeses supersticiosos que atribuem a culpa da peste a um castigo divino contra a humanidade, e também do inimigo mais sinistro de todos, a Inquisição. Por motivos que são revelados ao longo de 17 capítulos, a Inquisição tem como único objetivo capturar Hugo e colocá-lo frente a frente com o Grande Inquisidor, que tem planos para o garoto. Porém, apesar de estar em fuga, cruzando os locais cercados por cadáveres e destruição, Hugo ainda consegue ver beleza nesse mundo, especialmente por não conhecer nada dele. Chega a ser tocante ver ele empolgado com sapos em uma lagoa, se divertindo correndo atrás de borboletas, ou como às vezes ele desvia do caminho para coletar flores para a missa. Tudo isso enquanto sua doença misteriosa vai piorando. Desenvolvido utilizando um engine proprietário da Assob Studios, a Plague Tale é visualmente maravilhoso, principalmente não sendo um jogo com um grande orçamento. As texturas e iluminação dos ambientes são lindíssimas, e os personagens bem detalhados, seja nas roupas ou nas expressões faciais, tanto em game como durante bad scenes, deixando muito o jogo triple A no chinelo. A trilha sonora também é muito bem orquestrada, configurando mais um ponto positivo, tanto na sua presença quanto na sua ausência, ajudando a criar tensão nos momentos certos. Mas o que mais se destaca em matéria de som é a dublagem. Inimigos conversando, personagens que te ajudam, NPCs em geral, e obviamente o Hugo e a Missa, todos têm linhas de diálogos convincentes, e bem interpretadas, passando com precisão a emoção de determinadas sequências. Fortemente influenciado por The Last of Us e por Brothers A Tale of Sons, a Play Tale entrega uma história linear muito interessante, usando uma mistura de acontecimentos históricos e fantásticos de forma bastante criativa. A sua duração é variável, algo em torno de 12 a 15 horas, dependendo do quanto o jogador vai explorar o cenário para a coleta de recursos. Os quebra-cabeças são simples, e é fácil entender tudo o que você precisa fazer, ou qual tipo de equipamento será necessário para cada resolução, mas em nenhum momento sua inteligência é subestimada. É simples, mas é inteligentemente simples. Como o elemento base do jogo é a furtividade, a Missa não é uma guerreira, e sim uma sobrevivente, e mesmo capaz de se defender e de melhorar seu arsenal ao longo do jogo, ela morre com apenas um golpe de todos os inimigos. As situações em que os combates são inevitáveis são um pouco pruncadas, principalmente em determinadas boss fights, com a câmera muitas vezes se comportando de forma esquisita, sendo esse o único ponto fraco do jogo. No que tange a troféus, o jogo possui 36, sendo 22 de bronze, 9 de prata, 1 de ouro, e um troféu de platina. Por possuir apenas um final, teoricamente seria possível conquistar todos os troféus em uma única jogada. Porém, eu recomendo não focar em troféus na primeira, para evitar spoiler de guias e aproveitar a história. Determinados troféus precisam ser feitos em capítulos específicos, mas são fáceis de ser conquistados, já que a partir do segundo capítulo é liberada a opção de selecioná-los e até uma mini estatística dos coletáveis que foi pego ou não naquele determinado capítulo. Existem três tipos de colecionáveis no jogo, flores, presentes e curiosidades, e cinco troféus atrelados a eles. Também existem dois troféus por realizar todas as melhorias de equipamento e todas as melhorias da atiradeira. Assim, a exploração do cenário para conseguir os materiais necessários é vital. Para outro troféu é necessário criar 100 munições, e visto que isso também gasta recurso, eu recomendo que utilizem a criação de munição só dos itens mais comuns. Não existe troféu atrelado às melhorias da parte de alquimia, então não se preocupe em gastar recursos nisso, a não ser que seja o seu estilo de jogo preferido. Dito isso, a Plague to Innocence é uma daquelas pérolas que muitas vezes passa despercebida no meio de outros lançamentos, e ou por diversos motivos, mas que vale muito a pena ser jogada. Inclusive, o nome do estúdio te convida a isso, a Somo, traduzido no japonês, significa jogar. E aí, vamos jogar?